O Honda apresenta no Salão de Genebra o novo Civic Type R versão esportiva do Civic Hatchback de 10ª geração que será vendido nos Estados Unidos e Europa ainda este ano com preço na faixa de 35 mil dólares posicionando-se como competidor direto do Golf GTI e do Focus ST. O modelo adota um motor 4 cilindros de 310 cv a 6.500 rpm e torque máximo de 40,8 kgfm disponível entre 2.500 e 4.500 rpm associado com uma transmissão manual de 6 marchas e tração dianteira a uma nova embreagem que reduz em 25% a inércia e o tempo de troca e a relação final de transmissão também foi encortada. Estimativas apontam que este carro seja capaz de acelerar de 0 a 100 em menos de 6 segundos e atingir 267 km por hora de velocidade final. O modelo conta com rodas de 20 polegadas montadas em pneus 245 30R30.